Olá, meus amadinhos! Eu estou aproveitando que está bem de tardezinha e vou plantar um pouquinho de coisas aqui na horta. E eu vou plantar hoje essas canas aqui, ó. Essa cana aqui é a cana caiana. Eu tenho elas lá no meu quintal da cidade, né? E cada nozinho desse é uma muda, tá? Mas só que eu vou plantar desse tamanho. Eu tirei uma cana e andei chupando e peguei esses pedaços para me plantar elas, tá? E depois eu vou trazer as que estão lá, né? Fazer muda inteira, tirar melhorzinho, né? Se plantar muda perfeita, claro que o fruto, a colheita é perfeita, né? Não pode estar plantando só os restolhos. Então eu vou plantar esses pedaços, né? E depois eu vou plantar as outras direitinho. Só que eu vou plantar na beira da hortaliça, né? Aproveitar que a gente rega, né? Então eu vou fazer isso, tá bom? Ali a gente já plantou mais alguma coisa, ali de lado desse pé de macaúba. E tá assim. E na tarde de hoje eu vou aproveitar para estar plantando, tá bom? E acompanha o vídeo. Então, meus amadinhos, eu furei, né? O buraco. Eu furei cinco covas, né? Que é onde eu vou plantar. Eu vou plantar ali beirando, porque nessa beira é onde corre a enxorro ali. Tá vendo que buraco lá que acaba lá? Tempo de chuva, a gente fez desvio de água. Então eu vou plantar a cana aqui na beira, tá? E eu fiz cinco covas, eu vou mostrar para vocês como eu vou estar plantando a minha cana. E eu planto do jeito que eu aprendi desde pequena, tá? Então eu planto assim. As que eu tenho lá no meu quintal, que são as mães dessas aqui, eu plantei dessa mesma forma. Então as canas maravilhosas, muito grossas e bonitas. Então agora eu chego à terra aqui, tá? Eu uso plantar assim em casa. A gente aprendeu a plantar assim. E eu vou estar aguando. O pé está aqui. Gente, depois eu quero fazer um vídeo mostrando. Eu comprei uma bota de borracha, né? Não vou estar trabalhando mais assim de chinelo. Porque meu pé está igual pé de anta, viu? Todo arrebentado. De ficar. Olha, a gente pode plantar ela assim também, ó. Deitada assim no buraco. O gato não fica sem vir me emberar aqui, tá? Então deixa eu pegar as outras ali. E aí a gente planta elas. E eu quero plantar aqui para mim estar regando, né? Com a mangueirona. Você já viu que as mangueiras já estão aqui. E eu já plantei elas aqui com esse intuito. Com essa intenção, né? De... De... Esses nol, nos nolzinhos. Eu falo nol, caroço, sei lá. São o lugar onde nascem os brotos, né? Eu já pus aqui com a intenção de estar aproveitando a água da horta. Sultão? Sultão? Esse é o Sultão, gente. Porque lá é o Garfel. A branquinha é a Drica. Está faltando a Mística. Eu tenho uma Pampinha aqui, a Mística cinzinha. Eu não sei como que ela não está aqui. É impossível eu vir para cá. E eles não vêm. Sempre eles descem. Hein? Coisa linda de mamãe. Olha o tanqueção lindo. Então, deixa eu continuar, né? Vamos continuar. Então, eu furei cinco buracos para cinco mudas, né? Eu planto de duas. Eu planto de duas. Ah, está achando que tem um sobrando. Mas porque ali está de uma, né? Eu planto de duas, mas pode plantar só de um. Porque tem muda o suficiente nesses nol, né? Um caroço para nascer aí. Está vendo? Aí cobre com a terra. E rega aí tudo de bom. Essas aqui são as mais feinhas. Estão miudinho, mas nasce. Plantar de duas que... É muito bom, né? Plantar essas canas aqui. É macio. E é bom para estar tomando garapa. Eu coloquei assim e eu vou cobrir com terra. Eu puxo com o pé a terra. Mas eu vou puxar com a enxada, que eu trouxe a enxada para isso. Eu... Zé. Ou ela. Está aqui, ó. A enxada. É só puxar a terra em cima. E pronto. Eu trouxe essas canas ontem, né? Mas eu sou meia... Eu sou do dia. Se eu pego, eu já quero plantar logo. Eu não quero deixar para depois, né? Se pode fazer hoje, não se deixa para amanhã. Então aí dá uma arrumadinha. Cobre com a... E é isso. Vai daí, meu neném. Agora eu vou enterrar a última, né? Cuidando direitinho, gente, isso aqui. Vira uma moita enorme de cana. Então é isso aí, né? A etapa das canas. Eu terminei. E aqui para baixo já está tudo plantado, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como é que está por aqui. Eu tenho o pezinho de goiaba. Lá na frente. É goiaba nativa. Goiaba araçá. Vamos lá. Aqui, ó. São meus pezinhos de goiaba araçá. Essas goiaba é aquela araçá do mato. Aquelas azedinhas. Aqui tem bastante nos pastos, né? E eu cortei. Aqui na horta tinha bastante. Eu cortei para não... Não tampar, né? A horta ali, se não ficar tomando conta. Mas eu deixei esses dois. Fiquei com dó, que eu gosto bastante, né? Olha as goiabinhas. Aí, eu deixei essas aqui. Deixei dois pés aqui. E lá na ponta de lá tem outro. Vamos lá ver o de lá. Lá em cima é os repolhos. Ó, está desenvolvendo super bem. Os pepinos, tá? Lindo também. Logo tem pepino, que está super florado, tá? Está bem florado. É isso aí. Vamos lá ver o outro pé de goiaba araçá. Olha minha plantaçãozinha de brócolis. Daí é brócolis. Esses menores são couve-flor. Está super verdinho. Está maravilhoso. E vamos que vamos. Vamos lá ver o pé de goiaba, Irene. Aqui é o outro pé de goiabinha araçá. E está com goiabinha também, ó. Está vendo? Essa parte daí, ó, estava tudo suja. Eu rastelei ontem, né? Estava sujo, sim. Os matos estavam cortados e a gente não tinha tirado, rastelado, né? E aí eu rastelei ontem, eu juntei e queimei eles aí para me plantar coisa aí também. Então só vai ficar faltando arrancar essas moitas que nasceram, essas verdinhas. Até lá embaixo, deixar limpinho. Porque aqui está perto dos tanques do peixe, ó. E a gente quer deixar limpinho, tá bom? E eu comecei ontem, rastelei. Agora está bem mais fácil. Mais um pulo, eu termino. Ok? É isso aí, viu? A passadinha de hoje, passeiando com vocês. Aqui no quintalzinho, na hostinha, Irene de tudo um pouco, tá bom? É isso aí. E até o próximo vídeo. Hoje eu estava mostrando, né? O vídeo de hoje é plantando minhas mudas de cana caiana. Esse é o começo, né? Da minha plantação de cana. Cana, como se diz? De tudo um pouquinho, né? Então eu plantei aqui minhas mudinhas de cana. Que estava lá em... Ai, gente. Agora eu estou com a minha casa lá desocupada. Minhas plantas eu vou poder trazer para cá. E aí eu estava mostrando para vocês aqui o pouco da cana que eu já trouxe lá de casa. Depois eu vou trazer as mudas de banana. Vou trazer as taioba que eu ainda não trouxe. Os caras do ar que estão lá. E eu vou trazendo. Porque aqui tem espaço para plantar, né? Posso plantar. E é isso aí. E até o próximo vídeo. Esperem que gostem. E acompanhem aí o canal Irene de tudo um pouco. Você que gosta das coisas maravilhosas, cultivadas e das coisas simples. Ok? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.